O Concurso Albué é um concurso baseado nos meus 16 estudos. É um concurso que vai ocorrer exclusivamente nas redes sociais e no YouTube. Vai ter um price money fantástico que vocês vão adorar e que vocês precisam imenso do price money. Para mais informações, consultem a página do Facebook criada para o efeito. Procurem citação concurso para Albué. Para mais algum esclarecimento, estão à vontade para entrar em contato comigo pelo Facebook ou por outro qualquer meio de contato.